Boa tarde, senhor presidente, mesa diretora, nobres pares, funcionários da casa, você que nos assiste através das redes sociais, tem alguns requerimentos que vou direto à apresentação deles, senhor presidente. Senhor presidente, senhor vereadores, requerimento, o educador físico tem um papel fundamental na promoção da saúde e no desenvolvimento social das pessoas. Por meio de práticas esportivas, esse profissional faz muito mais do que estimular hábitos saudáveis. Ele também ajuda crianças, jovens e adultos a se conhecer melhor e aprender a respeitar as características físicas individuais e dos demais. Em nossa cidade, desde fevereiro de 2020, que não são convocados profissionais do último concurso. Diante do exposto, requer a mesa, depois de respeitadas todas as formalidades regimentais, seja encaminhado o ofício ao senhor secretário de Esportes, senhor Rodrigo Santana, para que responda os seguintes questionamentos. 1. Solicita informações em relação à validade do último concurso público para educadores físicos. 2. Caso esse concurso ainda esteja válido, há possibilidade de chamamento dos aprovados. E 3. Solicito também informações em relação ao último concurso para técnico desportivo de judô. Se segue válido e se há possibilidade de chamamento dos aprovados. salo emancipador, Oswaldo Toschi, 8 de fevereiro de 2022, Wellington Silva, vereador. Em discussão, requerimento do novo do vereador. Não havendo quem queira discutir, em votação. Se os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento de vossa excelência. Obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, requerimento. Ontem, a população de Praia Grande viveu momentos muito difíceis. Problemas de alagamento que se arrastam há anos sem solução. Além de ruas alagadas, podemos presenciar escolas e unidades de saúde transbordando água por todos os lados. Sendo o Hospital Irmanducio o mais afetado. A perplexidade vem à tona quando nos deparamos com os mais de 8 milhões de reais que foram investidos na unidade para ampliação e reforma. Pensando nisso, e para que consigamos buscar uma solução para o problema, é que requer a mesa, depois de respeitada todas as formalidades regimentais, seja encaminhado o ofício a senhora prefeita Raquel Kine para que informe. 1. Existe dentro do programa de governo planejamento para a estruturação das ruas e avenidas de nossa cidade para o escoamento de águas pluviais. 2. Em relação ao Hospital Irmanducio, quais serão as providências tomadas para que os episódios de ontem não se repitam? Sala emancipadora Oswaldo Tosca, 8 de fevereiro de 2022. Welton Silva, vereador. Em discussão, requerimento do novo vereador. Continua em discussão, não havendo mais quem queira discutir. Se o vereador estiver de acordo, pelo menos como estão. Aprovado, vereador. Obrigado, senhor presidente. Presidente, nós não queremos dizer que choveu só aqui no município de Praia Grande. Obviamente que não. A Baixada inteira sofreu com as chuvas. Entretanto, ao meu ver, a nossa cidade tem condições e orçamento, porque eu falo isso para você, população de Praia Grande. Os alagamentos de ontem, se você sofreu com os alagamentos de ontem, no Tudibasto, na Vila Sônia, Vila Mirim, enfim, cidade praticamente inteira. Avenida Kennedy, quase em toda a sua extensão. Avenida Castelo Branco também. Isso tudo está ligado ao orçamento. E é por isso que a gente insiste que a população tem que participar, cobrando a execução de uma maneira eficaz do orçamento público. Os recursos públicos, eles têm que ser investidos, sobretudo, na melhoria de qualidade de vida. E melhoria de qualidade de vida é investir em estrutura. Não podemos asfaltar sem ter uma estrutura básica. É isso o nosso questionamento, é a nossa intenção com esse requerimento. E a gente espera que a tragédia, ao meu ver, que aconteceu ontem, não se repita. Mas para que ela não se repita, o poder público tem que ter uma atenção especial ao orçamento público. Investir em estrutura. Uma boa tarde a todos. O seu requerimento é realmente pertinente, tem um interesse público muito grande. Eu já venho há algum tempo já questionando isso em relação ao lar de São Francisco de Assis. O que acontece nessa cidade é que as pessoas, por estarem muito tempo no poder, elas se sentem donas do que é público. É isso que acontece nessa cidade. A gente reconhece que nós avançamos muito. Nós nascemos, eu nasci aqui nessa cidade, a V. Exª também. Então a gente já viu que a nossa cidade avançou muito. Entretanto, a gente precisa alertar as pessoas que o que é público não tem dono. Ou seja, melhor dizendo, o dono do público é o povo. Não é quem está no poder, não sou eu. Não é ninguém que está aqui dentro. E é isso que acontece nessa cidade. As pessoas querendo expulsar as pessoas dos lugares públicos. A gente precisa começar a barrar isso. E esse seu requerimento é muito importante. E a gente precisa da ajuda do judiciário. Que muitas vezes o judiciário faz vista grossa arquivando denúncias importantes. Espero que o senhor tenha êxito no seu requerimento. E eu quero subscrever. Esse é um requerimento muito simples. Solicito apenas os valores que foram gastos em todos esses itens que constam no requerimento. As tendas que foram implantadas na praia. A estação, o verão show, os shows e os fogos de artifício. Alguns desses valores, eles estão no site da prefeitura. Então, essa semana eu confirmei lá. Mas não estão todos. E já se passou algum tempo. E a gente não sabe quanto foi gasto, por exemplo, nos fogos de artifício. Então, o requerimento vai nessa direção. Único e simplesmente para informar a população de Praia Grande quanto foi gasto. Sabemos da importância de todos esses eventos. Eu, de verdade, concordo com a realização do evento. Guardadas as medidas de segurança. O comércio foi beneficiado com a realização da estação verão show. As tendas na praia realmente foram importantes. Fomentou também a utilização pelos nossos artistas que se apresentaram nessas estações. Mas a gente só quer, se pura e simplesmente, saber o valor gasto em toda essa estrutura.